Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o BloomsTD6 novamente, no caso eu tô no meu blues modificado E aqui é pra fazer uma peripéciazinha, por mais que pode ocorrer de eu me ferrar por conta de eu estar no modo chimps Por um motivo muito simples, vamos pegar uma torre aqui, deixa eu pegar a taxinha por exemplo É isso rapaziada, estou com o modzinho de torres randômicas, ou seja, eu não vou controlar nada que vai acontecer praticamente Coloquei uma taxinha e viro um dardo, vou pegar esse dardo e vou evoluir E é isso que vai acontecer Pior que eu fiquei na dúvida aqui, porque eu fui fazer o teste e eu ia reiniciar, mas eu fiquei com vontade de manter esse dardinho aqui, tá? Mas não, vamos reiniciar, vai Vamos colocar um dardinho aqui Ainda bem que eu reiniciei, né rapaziada, já tá o melhor, ó, tá com 400 contos sobrando ainda Vamos por outro dardinho aqui embaixo E vai, virou uma taxinha, esse virou uma taxinha Tá, vou gastar mais 160 nele Tá bom assim, vamos começar Que pra quem não sabe o que acontece nesse mod é Ele tem uma margem de evolução dos macacos Por exemplo, você gastou ali mil contos no macaco, né? Mil dinheiros, moedinhas de ouro Esse seu macaco, ele tem uma margem Se eu não me engano, tá... Eu deixei 50%, né? Eu teria que confirmar certinho Dá pra ver aqui, ó É, 50% Então tá numa margem de 50%, ou seja, se eu gastei mil Pode vir uma torre que custa entre 500 a 1.500 Essa que é a ideia Fechou? Então ele sempre vai ser uma margem pior ou melhor de um macaco aleatório O bom é que não foge tanto daquele preço O problema é que eu posso ser azarado Por exemplo, tá gastando mil, 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 mil E sempre tá vindo um macaco mais barato E aí na hora das evoluções Ir tacando um macaco mais barato Eu ir perdendo dinheiro Como eu posso ganhar dinheiro também? Existem sempre esses mundos aí Vamos colocar um boomerang agora Ou evoluo um desses? Eu evoluei esse daqui, ó Eu quero visão de camuflado Será que o jogo vai entender? Não entendeu Quero... Vamos pro caminho da visão de camuflado aqui, né? Eu tô precisando Tá, eu acho Pelo menos vai ajudar nessa rodada aqui Eita, já tinha passado o balão Me... Toma Opa Pô, isso aqui ficou até que interessante Mano, a taxinha tá virada Pra caso que o morteiro tava virado O morteiro não, o dardo tava virado Ficou legal, ficou legal Gostei, gostei Ai, eu não quero mudar ela agora Ela tá defendendo até que ok, tá ligado? Deixa eu ver se ela vai defender essa parte É, defendeu Vamos fazer um outro dardinho pra cá, então? Ô, minha gatura Não mexe aí, não Ai, ai, ai Ela me engordou ainda, cara Só porque eu empurrei ela de perto da câmera, mano Covarde, véi Não é pra você mexer na câmera e você me ataca, gata Ô, meu Deus do céu Vai, vamos Quero visão de cam... Mas isso aqui é bom Isso aqui é deveras bom Pra defender Caraca Eu acho que eu vou manter, guys Guys Guys, eu acho que eu vou manter isso daqui, mano Vou manter Tá, vamos pegar isso daqui Esse dardinho Então, vamos A visão de camufl... Ah, outra taxinha não Pelo amor de Deus Cara, pera O morteiro tá olhando pra baixo Tá atacando bomba lá na frente Rapaz, é o Ronaldinho Gaúcho, maluco Olha pra um lado e atira pro outro, velho Tá, mas eu quero a visão de camuflado Toma É uma visão de camuflado? Demorou pra gente conseguir uma visão de camuflado Mas eu vou ter que manter E pior que eu manter isso daqui não é tão legal Eu só quero manter por conta da 24 Ai, a gente já destrói o chumbo das 28, da 30 também A gente tá bem Vamos tacar então na taxinha o dinheiro agora Porque eu acho que ela talvez seja a mais cara da nossa atual Toma Olha, Légio Não tá vindo o morto-morteiro, não? Olha a impressão minha Eu tô achando que isso é um recado, não é? Eu acho que isso aqui é um recado, rapaziada Vamos mudar isso aqui parado, queimante aqui Uh O helicóptero não é tão ruim, não Que a gente só vai ter que ficar guiando por enquanto Quero ficar guiando nada Toma Virou fazenda É uma das piores opções possíveis Aqui a gente precisa 270 é o mais barato Assim que der a gente Não, vai passar Ai, vai resetar Vai voltar pro macaco passado Meu Deus Tá, tá, tá bom Vai, virou outra coisa sem ser fazenda Vai Interessante Interessante até demais Dá conta, sou Caraca Eu vou colocar, vamos lá Vou colocar um bumerangue pra cá Que vai ser o cara que a gente vai começar a evoluir agora Porque, ó Esse daqui é a visão de camuflado Esse daqui é o nosso destruidor de chumbo E essa aqui é a nossa defesa por enquanto Então Vamos começar a fazer outro macaquinho pra cá Vamos Um bumerangue virou isso aqui Interessante Bom Toma Beixinha Que que você acha Se eu colocar uma besta no seu, Darby E você se tornar um besta 023 Toma Ahn Não 301 Aqui eu vou manter Vai ser um protetor de camuflado Muito melhor que esse daqui Então, rede ecossensor Ué, a gente tá conseguindo versões melhores Dos macacos Que a gente já tá em jogo Então, 020 do Bucaneiro O que que tu acha De você virar aí Um aso do caminho de cima Pra gente poder ter já coisa pra destruir Não, pera Eu vou colocar o herói Vamos colocar o Churchill Eu acho que o Churchill vai virar um helicóptero Eu tô sentindo isso Mas vamos pôr ele aqui Quero pôr do Churchill Vai, vai, vai Dá dinheiro Só quando terminar a rodada, né Esse modo é muito no lazarentinho, cara Vamos, vamos Vamos colocar aqui Quase a mesma coisa, né O Churchill e um bombardeiro Parecido Parecido Bomba grande Ok Se ele já fosse o habitante do abismo Eu tava muito feliz Mas como não é Eu não tô tanto Mas vamos melhorar esse cara aqui Ainda viu o canhão Rapaziada Acho que agora a gente consegue lidar com o Moab Não, né Ah, esse não é o Turbo Esse é o Tier 3 só Acabei de reparar que não tem habilidade Tá, toma a lâmina Lembra que eu tinha citado o Bucaneiro virar esse caminho de cima aqui? Ai, 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 ai Aqui, ó Mentalidade muito à frente, rapaziada Toma o habitante do abismo O nosso visual do Churchill de Trenó É uma vila 2-2-0, mano Caraca Ficou muito bom, mano Tá, esse daqui eu nem mexo mais Esses dois caras agora tão muito É que esse daqui já tinha visão de conflar, né Vai atacar mais rápido Bora, eu vou fazer defesa aqui perto agora, ó Vamos, 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 Bumerangue Na verdade, não Eu vou guardar já Pera, eu vou tirar esse alto início Eu vou gastar uma Acho que a usina não vai dar dinheiro pro super, né É, ó, não deu dinheiro pro super por nada Ai, 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 ai Tá, eu acho que a gente defende assim Eu acho que defende Vai ser meio em cima, mas vai defender Não vai não Não, foi muito mais tranquilo Vamos gastar com um super daqui atrás Assim, ó Toma, ele vai virar um atirador Zero Dois Três Quase Quase Atira dardos também Mas não é o atirador Vamos gastar com o caminho do bem Caminho de baixo Tamo chegando no que eu tava pedindo No jogo Bala ricochete Estranhamente eu mantenho isso agora É que a posição disso aqui tá bem ruim Na verdade, né Nossa, mas é 4-2-0 Eu não posso nem querer mudar Porque pra eu mudar Eu tenho que pegar uma melhoria A próxima melhoria disso aqui É só o anão infernal Meu Deus Ferrou A gente mudou o navio canhão então Vai ter que ser, né Nossa, ferrou demais Toma É, necromante As coisas que tá virando, cara Meu Deus Ou pior, a gente tá meio Defeituoso aqui Do Na questão de destruir chumbo, né Tá Mas é pelo menos isso aqui Com o caminho do meio Vai ser bom pra gente Tá Eu vou ter que guardar Pra essa tempestade espinha agora Eu não tenho muita opção não, mano Não tenho muita opção Ah, bom que ele ficou no perto, ó Ele já tá com tudo aqui Vou deixar ele normal, vai Cadê normal É, o bom é que ele tá Mas não ele morra Ai, ai, ai Será que a gente tanca a 49 Por causa dessa taxinha? Vamos ver Se a gente tancar a 49 Por causa dessa taxinha Eu quero ver a leva de cerâmica Da 49 Eu não melhoro esse ninja Senão eu vou ter que melhorar Vamos ver Tancou Tancou suave Tá Então vamos pegar Essa tempestade de espinho Xablau Olha, não é de tudo ruim não, mano Mas eu vou mudar Eu vou mudar Toma Qual é jogo? Qual é jogo? Ai, velho Eu sinto que eu gastei Muita grana Nesse macaco E eu tô perdendo dinheiro nele, velho Toma Esmaga o Abitone aí Ok Não é de tudo ruim não Não é de tudo ruim não Vou colocar a mira dele pra cá só Tá Esse cara aqui eu vou manter por enquanto E... Duro que... Deixa eu ver Eu tô com o negócio dele mirando primeiro Eu tô com o modzinho dele Poder ir mirando em primeiro, guys Porque eu tô com esse mod aqui, ó Usual utilities Eu vou manter, pô Hehehe Agora sim eu mantei esse cara, velho Ele vai ficar atacando o primeiro É isso Tá nice Não, aqui a gente mantém Aqui a gente mantém Não tem um porquê não manter Vamos fazer outra defesa pra cá Vou... Cara, deixa eu ver Quem que pode me dar sorte Que tá com o cheirinho Que vai ser bom Atirador Atirador não me decepciona nunca, né? Vamos lá Vamos gastar todo esse dinheiro Nesse atirador aqui Ele pode virar qualquer torre agora Aí a gente vai gastando grana nele aqui, ó Até ele ficar uma torre da hora Olha aí O próprio atirador ficou 302 Vamos gastar esses magamab nele Eu não quero... Mano, é que... Talvez aquele que tinha aparecido Que virou o morteiro antes Era uma boa opção pra gente ter mantido Só que não é bem nessa fase do jogo Que eu queria manter, tá ligado? Sendo que esse cara aqui pode ajudar a gente Na minha 3 Contra a BFB Mas não Toma, esmaga, moab Wait Wait, 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 wait Wait, 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 wait Ele tá aqui Vamos deixar ele pra Persecção? Mas, rapaziada Pera aí Vamos pôr esse cara pra cá A gente vai usar habilidades Algumas vezes E a gente vai deixar Essa taxinha No lugar bom, mano Por incrível que pareça Foi interessante esse helicóptero agora Por incrível que pareça, mano Deixa eu ver se dá pra porjar a taxinha aqui Não tem um espacinho, não? Tá, vamos cancelar Ai, não dá pra mudar o avião daí, né? Cara, ele bugou Ele bugou Ele bugou Ai, ele tá no forte agora? Tá no forte agora Tá, tá, agora tá certo Tá, esse avião aqui Eu vou tentar melhorar ele Pra ele virar uma torre Que eu possa transportar Toma! Não era bem o que eu queria, não Mas vai ser bom Por conta das rodadas Que estão por vir, tá ligado? Tá, vamos deixar ele aqui em primeiro Primeiro E esse tá no forte, né? Tá interessante Tá interessante Tá interessante Tá, vamos usar essa caixinha aqui Só pra não render nada Vamos acelerar aqui Isso aqui vai defender a meia-três Tá ligado? Foram boas opções aí pra meia-três E o que sobrar Se chegar aqui Toma ali e taca Mas eu quero transportar ele pra cá agora Cara Quem diria que eu estaria fazendo Patifarias com o helicóptero No meio Num chimps, né, mano? Cara Opa Tem um espacinho aqui, ó Dá ali Haha Boy É isso Ó, o problema é que pra eu melhorar esse cara agora É 32k, né, mano? E pra deixar os morteiros num lugar interessante Pra um futuro próximo também Não é Não é tão fácil também não Eu tenho que trazer esse cara mais pra cá Não, eu vou ter que trazer ele pra cá Na verdade Trazer ele pra cá Vou dar a mira dele aqui Só pra corrigir Pra ficar no primeiro de novo E vamos lá Eu vou tentar deixar esse cara É que esse cara aqui é mais caro, né? O grandão é tipo 8 mil e tanto Isso daqui é 6 mil, não é? Eu tô com os preços errados na minha cabeça 7 mil É, não? Na verdade Caraca Agora eles estão todos com os mesmos Ah, é só esse primeiro upgrade aqui, ó Que deles que muda, ó Mas todos os outros estão com o mesmo preço, ó Tier 3 igual Tier 4 igual E tá, pega o morteiro Tem um preço bem Bem parecido Em todos os caminhos, né, velho? Tá, então pode ser esse aqui mesmo Que eu vou deixar grudadinho pra cá, então Que vai que ele vira uma torre de alcance menor Colocar ele pra cá Vamos deixar ele no primeiro também E é isso Tá, eu vou encostar esse morteiro pra cá também Porque esse morteiro também vale uma grana É que os dois Esse daqui eu consigo corrigir mais fácil Esse daqui não Eu tô cogitando muito manter ele Até pro final do jogo, tá? Eu vou deixar ele aqui, mano Eu gostei 4, 0, 2 Eu acho que pode ser interessante Vai, vamos mudar esse morteiro aqui, ó Toma ele Taca A posição não ficou tão legal Mas é uma tropa que eu gosto E gosto bastante, mano Podia ter vindo com uma bolha maior Podia ter vindo com uma bolha maior, né, jogo? Preço não ia ser tão distinto, não Vai, vamos colocar ele bem encostadinho pra cá agora Vamos deixar ele no forte Sim, tá Esse cara aqui a gente manter é god demais pra gente É muito, muito bom Então vamos mudar o helicóptero agora, mano Esperar esses 32 mil Acho que a gente consegue fazer isso aqui Sem precisar melhorar nada Tomara que venha uma tropa boa Imagina vir uma fazenda que eu não consigo mudar Aí eu vou ficar muito triste, velho Guys, será que eu espero a 78, mano? Porque aí fica mais fácil de eu sair e voltar Se der muito ruim Porque se virar uma fazenda que eu não consigo melhorar É quase um F pro meu chimps aqui, não é não? Vamos lá Toma ele Caraca, molique Nossa, mano Aqui a gente paralisa tudo que é moabe agora, rapaziada Tamo muito bem Agora eu quero até mudar a escolinha Eu não quero mais a escolinha, não Porém, eu vou querer fazer algo pra virar um tier 5 também Então eu vou guardar esses 26 mil Porque a gente tá com esse maluco aqui agora Caraca Dei sorte grande Dei sorte grande Não posso reclamar, não Vambora Vai dar a grana agora Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, bom mardeiro Vou esperar mais um pouquinho Porque, por exemplo Se vir alguma fazenda que dá pra fazer uma mudançazinha Tô fazendo uma rodada ali pra aproveitar o símbolo, né? Então... Pô Uns 3 mil a mais eu acho que dá, né? Tá, vou esperar virar 84 Pronto, virou 84 e... Tum Guys Assim São duas tropas muito boas E veio do jeito que eu gosto aqui, tá ligado? Eu gosto do caminho de cima Por conta dele poder bater nos DDT Sem precisar da vila do meio Por mais que ataca um pouco mais lerdo Gosto, gosto muito Só que, tipo assim Assim, eu não sei se eu gostaria de usar os dois juntos, né? É bom que eu vou experimentar agora Se realmente fica da hora, mano Acho que é algo que eu nunca fiz, velho Tritura boom com lança de gelo Pô, o bagulho que tiver aqui assim, ó Não se mexe, né? Eu acho que é isso que acontece Apenas isso Aqui, agora, guys, ó Eu vou esperar chegar, então, a 90 Ou até terminando a 89 Porque, querendo ou não Acho que esse cara aqui vai deixar As soldados um pouco lerdas E esse cara aqui também ajuda nisso Então vamos ganhar um tempinho, velho Então, vai terminar a 89 Aqui vai ser a reta final, né? 90 em diante Eu gostaria que Se eu fosse pra um anel infernal, por exemplo Aqui, virasse alguma torre muito boa Contra cerâmicas Mas eu não sei pensar em qual Assim, exatamente Tipo, brudinho do meio Mas eu não sei se eu quero ir pro anel infernal Tipo, eu acho que dá Eu acho que dá Mas eu tenho medo de virar alguma coisa ruim Porque 50 mil 50 mil, eu acho que abre margem Pra ele virar um tier 5 numa fazenda, né? Aí, tier 5 na fazenda Se ele tiver cross path certo Igual esses dois vieram Né? Cross path certo Que eu digo assim Já com 502 520, né? Já preenchido Não dá pra fazer mais melhoria Aí é comes e bebsons E esse é meu medo E esse é muito meu medo Não que o tier 4 também não seria, né? Porque o tier 5 da fazenda Seria muito caro também Mas, ó Falta basicamente 20 mil Eu acho que dá pra guardar O que eu tô pensando aqui É que talvez nem os balões pequenos Sejam o nosso real problema Sejam o bad, talvez Acho que o bad pode ser um problema, né? Eu acho que esses caras Não vão conseguir dano suficiente no bad Estou indeciso Estou com medo Estou amedrontado Mano, pior que dá pra fazer Esse maior de todos aqui também, né? Mas ele tá bem legal pra gente Porque ele tá batendo em primeiro Por conta do mod Ele bate bastante nas cerâmicas Dá uns foguinhos aqui nos maves Tá dando acelerada É isso, eu vou pro anel infernal Vamos pro anel infernal aqui, ó Vou esperar mais um pouco Vou esperar 97 Vou esperar 97 Por mais que os cerâmicas Estejam andando bastante Eu não esperava 97 Nada, filho Toma! Tenho perseguição Se eu quiser mudar Mas falar pro seu Eu tô indeciso Se eu quero mudar mesmo Eu tô real indeciso Se eu quero mudar, velho Porque eu posso simplesmente É... Ficar usando a habilidade dele aqui assim, ó Toma! E esse atiradorzinho aí Dá um dano legal, mano Eu acho que eu vou manter ele, hein Rapaziada! A gente pode mudar ali no bad Depois só pra ver o que ia ser Que ia vir Porque curiosidade eu tenho também, né? Eu acho que agora dá pra manter, mano É só ficar spamando esse atiradorzinho dele aí Que é praticamente um defensor de elite E a gente se aproveita, mano Aliás, não é só praticamente o defensor de elite, né? Ele tem a imagem de um defensor de elite Só que azul O defensor de elite Ele é laranja Né? Desse cara aqui é azulzinho, mano São tropas especiais Distintas Mas com o mesmo objetivo Destruir balão 98 aqui, ó Não vai dar nem preocupação Vai dar nem medinho Cara, querendo ou não A gente tá com muito stall, né? A gente tem um bombardeiro Que empurra e paralisa balão A gente tem um gelo Que dá lentidão em massa E praticamente para balões menores E a gente tem esse cara Que empurra balões menores, velho Olha isso, mano Os bichos não saem aqui da frente, cara Vai atiradorzinho Fuma eles na porrada Vou até limpar isso aqui, ó Ah, não Ele caiu aqui Caiu aqui, tá nice Para eles ficarem caindo aqui E ficar atirando sempre no lugar certo Ficar sempre atirando no badge Então vamos lá Mais um para cá Eu acho que eu não preciso de mais uma usada Disse aqui não Então, toma Fragilização Interessante Mas agora eu estou um pouco demido Porque ele vai estourar Ah, não Esses caras pegam tudo que vai estourar Pô Defendeu legal, mano Defendeu legal E se Deixa eu só esperar estourar esses negócios aqui Para nós, né? Certeza que não vai dar pior E se eu fazer um Terego Johnson Ele não tá com alcance Vou dar um alcancezinho aqui para ele Ah, ele tá sem inteligência avançada Ele não tem o alcance mesmo Então, toma Uh La bomba Vamos tacar ali uma bomba aqui então Finalizar no estilo, rapaziada Não foi tão legal Ah, é que é o tier 4 Eu achei Ué Por isso que eu achei estranho Eu fiquei bugado Eu achei que era bombatizar Eu achei que ia destruir esses Mas tá bom Vou melhorar esse cara aqui então Meu Deus Eu saí melhorando um monte de coisa Eu nem vi o que tinha virado Ah, tá cheio aí de novo Toma Ah, eu subi de novo Olha o dardinho no meio Ah, essa tá cheio interessante Essa tá cheio interessante Para acelerar esse processo aqui Porque ele só tá sendo empurrado E atordoado Eles não estão defendendo Toma, habilidade É, isso aqui acabou É, isso aqui acabou Rapaziada Toma mais uma bomba E... GG Mano Acho que Normalmente eu me estresso mais com esse mod Deu... Parece que... É que na verdade Esse daqui salvou, né Esse daqui me deu assim Uma segurança master E aí depois vem esse carinha aqui também É, eu tive sorte Eu tive sorte Ah, e no começo do jogo Querendo ou não Eu tive os dois morteiros Que foram bem legais Inclusive esse daqui Era um dos morteiros, né Alguém desses aqui Não me recordo agora Um desses era os morteiros, mano Então foi bom pra caramba Caraca Modzinho Tá God, tá Foi muito bom pra nós, hein, mano É isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado Esse é um dos meus mods favoritos, mano Não tem como não se divertir, velho Ela tá... É... Aleatoriedade, né Randômico, assim Em jogos Normalmente são muito... Coisas muito bem encaixadas Transforma o jogo em coisa nova E, pô Se ficar naquela seed E aí acontece mais ou menos isso Então é isso Grande abraço pra vocês Valeu, falou Fui 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 Fui